Neste sábado, fique ligado no Bom Demais. Com o bruninho do acordeon e os malas do forró. Eu já liguei com a sua, já toquei com todo mundo. Que bom, né? Estarmos juntos mais um sabadão gostoso. Tem a micareta de Feira de Santana. A melhor, a maior, a pioneira, a primeira micareta do Brasil. Neste sábado, logo após o Bahia no ar especial, tem Bom Demais. Oferecimento, vou levar shopping, deixando sua micareta ainda mais completa. Brasil Gás, junto com você na micareta de Feira de Santana. E o governo da Bahia faz mais pela Bahia, faz mais pelos baianos.